Hoje vou dançar, eu não vou parar Corpo vai mexer, vem que vai rolar Chega, e cola na minha Chega, e cola na minha Sei que tá ligado, não é minha intenção Você vai em frente e eu na contramão Chega, e cola na minha Chega, e cola na minha Faz, 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 faz Faz o movimento, faz o movimento Faz o movimento, te pirotizo e te mostra o meu talento Faz o movimento, faz o movimento Faz o movimento, te pirotizo e te mostra o meu talento Hoje eu vou dançar e não vou parar Corpo vai mexer, vem que vai rolar Chega, e cola na minha Chega, e cola na minha Sei que tá ligado, não é minha intenção Você vai em frente e eu na contramão Chega, e cola na minha Chega, e cola na minha Faz, 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 faz Faz o movimento, faz o movimento Faz o movimento, te pirotizo e te mostra o meu talento Faz o movimento, faz o movimento Faz o movimento, te pirotizo e te mostra o meu talento De camara que caia, com maquinha de praia Quebrando na gandaia, ela mexe assim Graba tipo leão, pique rock balboa Na pista não perdoa quando faz assim Movimento, faz o movimento E pirotizo e me mostra o teu talento Movimento, faz o movimento E pirotizo e me mostra o teu talento Faz o movimento Te pirotizo e te mostra o meu talento Faz o movimento Oh, faz o movimento Oh, faz o movimento Oh, faz o movimento Oh, faz o movimento Te pirotizo e te mostra o meu talento Oh, faz o movimento Oh, faz o movimento Um, 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 um